Eduardo Costa vai participar de um DVD E acaba passando vergonha, gente Vem entender, gira a vinheta Que faz, hein E logo foi flertado pelos olhos de Larissa Que tinha namorado E ele... Ah, outro bonito Bom, eu sou o Melhor Vento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do brazão Isso aí, galera, já vai deixando o like aí, hein, rapaz TV, meu sertanejo, final de ano agora Vai ter os especiais do final de ano Vai lá no nosso Instagram Que a gente está colocando algumas perguntas Sobre sugestões de apostas Melhores e piores músicas Vocês sabem aqui É os melhores vídeos do final do ano É aqui, rapaz Vocês gostam Principalmente das piores músicas Vocês gostam Vocês recriticam Mas no final É o que faz mais sucesso Amanhã a gente vai colocar Uma sugestão pra vocês comentarem Então vai lá no nosso Instagram Tá passando aqui, ó O meu, do TV, meu sertanejo Da Juliana Se inscreve no canal também Vão bater 300 mil inscritos E acho que a gente não vai bater Até o final do ano Porém É, se vocês quiserem dar isso de presente pra gente A gente está aceitando Antes de começar o vídeo, rapaz A gente tem que indicar aqui E a gente sempre indica coisas boas Pra vocês, né Dessa vez Ele, rapaz Vitor Monterrey Tá lançando aí a música Vamos ali Com a participação Nada mais, nada menos deles Cleber e Cauã Gente, tá chique Essa participação Tem que respeitar E a música é muito boa, né Verdade? Sim, bem dançante Bem envolvente Tem uma letra meio caliente Confera aí um trechinho da música É isso aí, galera Galera, então o link vai estar na descrição Vai lá no canal dele Fortalecer lá a música Vai lá Vim pelo TV Meu Certo Anejo Coloca a hashtag lá Pra mostrar também a força Que vocês têm aqui no canal Também deixe um like Se inscreva lá no canal do Vitor Pra acompanhar os próximos lançamentos Do projeto dele Beleza, galera? É nóis Bom, galera Aconteceu uma gravação de DVD Esta semana Em Cuiabá Da dupla Felipe Ferrari, gente O DVD com o nome de Feiro Exatamente E aconteceu muitas participações Como é normal Em alguns DVDs Não é verdade? Aí a gente já viu Muita participação do Jorge Matheus Matheus Calan Muita gente, né? É, sim Participações é uma coisa Super normal Tanto pra Devereiro Sertanejo Quanto pros outros ritmos Musicais do Brasil E não seria diferente agora Essa dupla Que ela não é nova Já tem sete anos aí De carreira Fizeram um DVD Pra fazer um marco Na carreira E chamaram Várias participações Como o César Menotti Fabiano E o Eduardo Costa Inclusive o César Menotti Fabiano Só foi o César Menotti Fabiano Tava vindo da Itália Deu problema no avião E não deu pra comparecer Até aí tudo certo E aí o ponto alto do DVD É, tudo certo mais ou menos É, porque pô Já ficou meio desbancada ali Porque era a primeira voz E tudo mais Já começou a dar uma dor de cabeça Exatamente Vamos até aí Porém O ponto alto do DVD É a participação do Eduardo Costa Porque querendo ou não Ele tá ali No primeiro escalão Do sertanejo Lógico Ele não tá mais Que Marília Mendonça Que é Zanetta Cristiano Mas ele é um homem consagrado Na música sertanejo Não é verdade? Só que para a música Que o Eduardo Costa Foi designado Para participar Ia combinar muito A voz do Eduardo Costa Que é a música Carta de Larissa E essa música Já é um grande sucesso Na dupla Felipe Ferrari Se não me engano Tem mais de 30 milhões De visualizações É uma música muito importante Não só para os meninos E sim para a música sertanejo Porque ela é muito diferente Se você não escutou Merece você escutar Porque é uma música sensacional Exatamente É aquela letra mais extensa Mais cheia de conteúdo E foi aí Que morou o problema Para a principal música Da dupla Eles chamaram Lógico a principal participação Ali do dia Que é o Eduardo Costa E aí O Eduardo Costa Foi participar da música E muitos artistas Acontece É Porém Acontece aquela coisa Meio Mais ou menos Eles conseguem se virar Nos 30 Às vezes não sabem a letra Mas sabem o ritmo Às vezes sabem o ritmo E dá uma enrolada na letra Depois convida o cara Para o estúdio Para gravar tudo certinho Ler ali do teleprontor Não é verdade? Da televisão O Jorge Eu sinto que tem muito problema Também para gravar As músicas de participação Ele está sempre lendo E tal Mas ele se vira Ele entrega Ele faz a parte dele O Jorge Ele sempre tem que gravar Umas 4 ou 5 ali Mas porém Ele saiu muito bem Agora O que aconteceu Gente É a primeira vez Que eu vejo O Eduardo Costa Rapaz Ele não sabia A melodia da música Ele não sabia A letra da música Ele estava perdido Ali É meio que um cego No meio de um tiroteio Estava meio que perdido Total ali Confera um pouquinho Aí no vídeo Gente Só para vocês terem uma noção Do que a gente está falando E para piorar Não foi só isso Segundo o site O Foco Ele foi pago Para participar No valor de 20 mil reais Meu Deus do céu Como que você faz Um negócio desse Do Eduardo Costa Primeiro Como que você cobra Para participar de um DVD Que eu acho isso Assim gente Meio fora de proporção Não Isso é normal Do sertanejo Você acha normal? Isso é normal Muitos artistas cobram Mesmo achando sacanagem Os grandes Só participam de amigos De empresários Amigos Acho legal assim Quando você participa Pelo menos Dos amigos Mas não precisa cobrar Para estar ali Mas enfim Cobrou Os caras também Estavam dispostos a pagar Se foi isso mesmo Rolou os 20 mil reais E aí turma No Foco Eles falam Que eles repetiram Ainda duas Três vezes a música E aí o Eduardo Costa Chega a cochichar No ouvido De um dos cantores Falando tipo Pô cara Me ajuda aí O que eu vou fazer Algo do tipo Né Ninguém sabe O que ele falou Deve ter falado Que não sabia a música Realmente não sabia nada Na música E não tinha condições De gravar No final das contas Depois de duas Três tentativas O Eduardo Costa Eles cantaram Uma música do Eduardo Costa Para não sair por baixo Porque no vídeo Dá para escutar Uma fã falando Pô o cara não sabe nada O cara está perdido Né No vídeo não aparece muito bem Mas ali No dia Quem estava ali Certeza que sentiu É constrangedor Assim É constrangedor Para o Eduardo Costa Mas para quem está assistindo É vergonha alheia também Porque você Está esperando ali A participação A dupla faz toda aquele Aquela estrutura Para receber o cara Para acontecer isso E a casa estava cheia Além, inclusive Uma das principais casas Ali em Cuiabá E aí turma Ele cantou a música Eles cantaram a música Do Eduardo Costa O Eduardo Costa saiu E eles cantaram de novo A música carta de Larissa Para pelo menos Ter no DVD Ter no DVD E aí galera O que vocês acham? Errar é humano Porém Você vai para um lugar Que não sabe nem a melodia Da música É então Quando você consegue Prever o erro Você consegue prever A vergonha Evitar a situação Eu acho o Eduardo Costa Muito corajoso Porque se eu soubesse que Eu não sei a melodia da música Eu não sei a letra Eu não sei nada da música Eu vou ali para gravar só um DVD Eu não acho que eu nem subo no palco Porque eu não teria essa coragem Porque é uma coisa Você ler no Telepronto E saber como que é a melodia Se tem Qual que é a diferença Só para lembrar a letra Só para lembrar a letra Agora Você não sabe a melodia Como que você só vai ler Hoje ela me amou Amou de verdade Meu coração chorou Não Na música é totalmente diferente Pô Eduardo Costa Você nego veio já Rapaz Passar isso aí Está de sacanagem Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Para se inscrever E aí ó Aperta no botãozinho vermelho